Pessoal, março é o mês de conscientização também sobre o câncer coloretal e outras doenças relacionadas ao nosso intestino, viu? Em Rio Preto, uma exposição bem curiosa chama a atenção das pessoas para o problema com um passeio pelo órgão. Vamos ver. Depois de passar por um tratamento contra um câncer no intestino em 2008, Sioneia precisou fazer uma cirurgia de ostomia. Desde então, ela usa uma bolsa para armazenar as fezes. Foi muito ruim, né? Assim, a gente não tinha nem condição de conversar com as pessoas quando eu soube que eu estaria com o câncer para os exames que eu fiz. Hoje, ela tem uma vida normal. À frente da Associação dos Ostomizados de Rio Preto, ela leva informações sobre a cirurgia e a utilização da bolsa para outras pessoas. Essa associação é sem fins lucrativos e ela orienta e ajuda as outras pessoas. E como a informação é a chave principal para a prevenção, esta exposição, num shopping da cidade, permite que o público conheça com detalhes o funcionamento do intestino e ainda como cuidar muito bem dele. A doença de Crohn pode dar desde a boca até o ânus. Pode dar na boca, pode dar no estômago, no intestino delgado e no intestino grosso. É muito interessante. É uma estrutura muito legal porque é visual, é interativa. Então, é muito legal para todo mundo ter o conhecimento melhor aí da funcionabilidade do intestino. O passeio é como se fosse um exame de colonoscopia, com vídeos explicativos sobre as diversas doenças que podem atingir o intestino. E chamar a atenção para que eles, quando tiver alguma alteração do hábito intestinal, a presença de sangramento nas fezes, para procurar ajuda médica para detectar qual é realmente a doença que está cometendo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2018, foram 35 mil novos casos de câncer de intestino no Brasil. Má alimentação, sedentarismo, álcool e cigarro contribuem para o aparecimento do câncer e outras doenças. No Centro Especializado de Reabilitação de Rio Preto, 436 pacientes de toda a região são atendidos. E por diversos motivos, precisam utilizar a bolsa de colostomia ou urina, que é fornecida de graça pela rede pública. Eles são enquadrados num programa do governo federal, que cumprindo os objetivos ali exigidos da lei, ele é incorporado a esse programa e recebe gratuitamente todo mês uma quantidade específica de bolsas. E nós fazemos o acompanhamento desses pacientes com consultas trimestrais.